Muito obrigada Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, queria antes de mais cumprimentar os representantes do setor aqui presentes. Esta discussão já é longa, já fizemos várias vezes, sabemos que o IVA é o imposto dos mais injustos que existe, ele pesa mais no orçamento de quem tem menos, mas também é injusto nas empresas, porque incide sobre as vendas e não sobre os lucros, e portanto pesa mais sobre as pequenas empresas que não o conseguem internalizar do que pesa sobre as empresas que têm grandes lucros. É um imposto recessivo que teve graves consequências para a restauração, para as empresas que não aguentaram exatamente a internalização do IVA, mas também, e aqui concordo, por causa da perda de poder de compra. Onde eu não concordo é quando se diz que a perda de poder de compra é um desígnio divino, aconteceu de forma divina sem explicação. A perda de poder de compra resulta do empobrecimento, empobrecimento esse que resulta, entre outras coisas, do desemprego e das falências causadas pelo próprio aumento do IVA. O próprio aumento do IVA causa a perda de poder de compra, que causa as falências no setor da restauração, que com o aumento do IVA levam à crise no setor. E este é um ciclo vicioso que não foi admitido ainda pelas bancadas da maioria. É uma medida sem sentido, mas resulta de escolhas, não resulta de inevitabilidades. Escolhas das medidas que são adotadas pelo Governo, mas também nos setores que o Governo escolhe proteger. E aqui há dois caminhos. O caminho que poderia ter sido ajudar as pequenas empresas a reduzir custos de contexto, diminuir o preço da energia, aumentar a disponibilidade de crédito, diminuir o IVA da restauração, ajudar setores estruturantes e estruturais para a economia portuguesa, sem limitar a capacidade de novos setores existirem. Não é preciso destruir um setor para que novos possam existir. O Governo preferiu outro caminho. Preferiu atacar os custos do trabalho, atacar os direitos do trabalho, os salários, sem reduzir os custos de contexto. Preferiu reduzir o IRC das grandes empresas, mas manter o IVA da restauração. Preferiu facilitar a exportação de lucros para a Holanda, mas não reduzir o IVA da restauração. É uma questão ideológica que está aqui em causa. Privilegiam-se as empresas financeiras. Privilegiam-se os grandes lucros das grandes monopólios do retalho. Privilegiam-se os monopólios que exploram recursos naturais de forma como se parasitas se tratassem na sociedade, mas castigam-se os pequenos setores e é esse o objetivo. Não só se castigam estes setores, como se desrespeitam estes setores. Porque não há outra coisa a chamar. Há recente atuação do Governo, em que certificam software, as empresas compram o software e passado meia dúzia de dias tiram o software do mercado e acusam as empresas que o compraram de estarem a cometer fraude. Isto não é combater a fraude. Isto é puro desrespeito por um setor de atividade importantíssimo. Ou quando obrigam o estoque a prazos para enviarem um IVA e para fazerem as contas da restauração e depois estas pessoas chegam ao site das finanças e não funciona e não lhes permite pagar os impostos. Isto é desrespeito por todo o setor e pela economia. Houve uma clara escolha ideológica, uma escolha de política e uma escolha económica. Atacar o setor da restauração com mais impostos. Atacar os trabalhadores e os consumidores com mais impostos. Eu percebo o desconforto do PSD e sobretudo percebo bem o desconforto do CDS, o Partido do Contribuinte e dos pequenos empresários. Percebo o vosso desconforto. Mas a verdade é que perante a pressão dos grandes interesses financeiros, perante a pressão dos interesses internacionais, perante a pressão dos interesses da Troika e de Bruxelas, PSD e CDS foram disciplinados. meteram no bolso todas as promessas que fizeram, largaram as entidades, os setores que diziam defender, abandonaram aqueles setores que diziam defender durante a campanha. E a questão que vos deixo é, e retorno a questão, agora que não há Troika, quem é que vão culpar pela vossa falta de palavra?